Talvez você seja empresário, esteja numa cidade pequena e a cultura seja todo mundo comprar fiado. Como é que você consegue sair dessa armadilha? Vou responder nesse vídeo aqui. Quando você faz uma venda, é uma relação entre preço e valor. Quer dizer, valor é aquilo que a pessoa sente que ela vai receber. Então, se você vende, por exemplo, uma viagem, ela valoriza mais a viagem do que o preço que você está cobrando pela viagem. Digamos que você esteja vendendo um pacote de 5 mil reais. Ela fala, bom, eu pagaria até uns 8 mil reais. Ele está vendendo por 5? Vou comprar. Eu pagaria até uns 2 mil reais. Ele está vendendo por 5? Ficou caro demais, não vou comprar. O valor é até quanto a pessoa pagaria por um determinado produto ou serviço. O preço é quanto, de fato, ela vai pagar, se acaso ela compre. Agora, quando você vende fiado, você aumenta o valor percebido que é. Nossa, que legal, eu vou comprar esse produto, só que eu vou poder pagar daqui a 30 dias. Por quê? Porque eu vou comprar fiado. Isso aumenta o valor percebido. Só que, se você fala, eu não vou vender mais fiado, o que acontece? Esse valor percebido diminui. Só que o preço não diminuiu, o preço continua igual. Então, de repente, o valor percebido diminuiu, até porque ela pode comprar o mesmo produto que você vende, ou o mesmo serviço que você presta, de outras empresas que vendem fiado, daí ela acaba comprando de outras empresas. Então, o que você tem que fazer para que você acabe com a cultura de vender fiado? Duas coisas. Primeiro, você não pode vender exatamente a mesma coisa que todo mundo vende. Então, você pode vender com mais rapidez, você pode vender com um ambiente diferenciado, você pode vender com uma marca diferenciada, que é status comprar de você. Então, você tem que criar diferenciais no produto, no serviço, ou na prestação, no atendimento, quando você entrega o produto, por exemplo, para que o valor percebido na diferenciação seja maior do que na média dos seus concorrentes. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que fazer é você parar de vender fiado. Porque quando você parar de vender fiado, vão crescer duas coisas. Primeiro, algumas pessoas não vão comprar de você, porque elas vão querer comprar de outras empresas, porém, se nenhuma empresa entrega o que você entrega, ou da maneira que você entrega, o valor percebido para a sua empresa vai ser maior, e apesar dele diminuir, porque você não vende fiado, ainda assim o valor percebido é maior do que o preço que você está cobrando da pessoa. Como que você faz para aumentar valor percebido? Quer dizer, até quanto eu pagaria nesse produto ou serviço? Isso é o valor percebido. Até quanto eu pagaria? Que tem que ser maior do que o quanto eu vou pagar? Se o até quanto eu pagaria for menor do que o quanto eu vou pagar, a pessoa não compra, fica caro. Se o até quanto eu pagaria for maior do que o preço que ela vai pagar, fica barato, ela pagaria até R$5.000, mas o produto custa R$1.000. Então ela fala, nossa, está barato, vou comprar. Como é que você aumenta o valor percebido? Porque quando você para de vender fiado, o valor percebido diminui um pouquinho. Só que como é que você aumenta tanto a ponto de, mesmo que ele diminua, ainda assim ele fica acima do preço? Bom, existem diversas maneiras de você fazer isso. O bônus que você entrega, você pode entregar algo a mais. A garantia que você dá, o atendimento que você presta, o poder da tua marca, a pessoa encher a boca para falar, comprei do fulano, que não vende fiado, eu posso comprar o status que isso traz. Então, quando você pensa em aumentar valor percebido, é um longo caminho. E tem muitos vídeos aqui no canal, ou no Instagram, ou no YouTube, que eu falo como aumentar valor percebido. Quanto mais você aumenta valor percebido, mesmo que você pare de vender fiado, e diminua um pouco desse valor, ainda assim o valor está acima do preço. É isso que você tem que buscar. Por exemplo, a mesma pergunta, essa pergunta é muito parecida com um médico que fala, eu só vendo no convênio, Conrado. Como que eu vou parar de vender no convênio, e começar a vender particular? Aumentando o valor percebido. Porque um convênio tem valor percebido muito alto. Quando você fala, eu vendo só no particular, o valor percebido diminui, e o preço sobe, inclusive. O que vai acontecer? Algumas pessoas podem falar, não, vou procurar uma clínica que tenha convênio. Mas se você é um médico, uma nutricionista, um fisioterapeuta, etc, etc, que não vende no convênio, mas você tem um nome muito forte, você tem um serviço muito bom, ainda que você não venda no convênio, você ainda tem um valor percebido alto o suficiente para quando o seu preço subir, e o seu valor percebido cair, porque você não vende no convênio, ainda assim o valor esteja acima do preço. Quando você busca aumentar o valor percebido, você descobre que mesmo não vendendo fiado, as pessoas ainda vão comprar de você. A gente se vê na nossa próxima aula.